situado nas montanhas do sul dos apalaches está a história de um menino nascido de uma mãe solteira adolescente em um trailer de solteiro sem nenhum patrimônio além da boa aparência e cabelo cor de cobre de seu pai morto o humor cáustico e um temperamento feroz talento para sobrevivência em uma trama que nunca para para respirar retransmitida em sua própria voz implacável ele enfrenta os perigos modernos de um orfanato trabalho infantil escolas abandonadas sucesso atlético vício amores desastrosos e perdas esmagadoras por tudo isso ele reconhece sua própria invisibilidade em uma cultura popular onde até os super-heróis abandonaram a população rural em favor das cidades um romance picaresco e turbulento demoncopereada título e narrador ocorrendo talvez do final dos anos 90 até os números únicos dos anos é uma odisseia de aventura sem fim uma missão de tolo o melungeon ruivo e de olhos verdes no mundo rural e natural do condado de li virgínia onde termos clichês estão no ponto caipiras e alguma edificação nele cabeças de metanfetamina desistências etc mas quem sou ver deu dimensão ao muitas vezes estereotipado trouxe a lente para perto edição granular o que faz uma família por mais fudidos que essas crianças e adultos sejam uns com os outros isso lhes dá uma razão para viver outro dia alguns desses laços desfuncionais vão além do julgamento em um lugar onde essas crianças subestimadas e chutadas para o meio fio encontram um status frágil drogas pobreza e abandono contribuem para as terríveis confusões em que eles continuam se metendo mas ocasionalmente uma pessoa com compaixão entre em suas vidas e os encoraja muitas gerações atrás charles dickens escreveu david copper fielda a partir de sua experiência como sobrevivente da pobreza institucional e seus danos às crianças em sua sociedade esses problemas ainda não foram resolvidos no nosso dickens não é um pré-requisito para os leitores deste romance mas ele forneceu sua inspiração ao transpor um romance épico vitoriano para o sul-americano contemporâneo bárbara kim solvera a lista raiva e a compaixão de dickens e acima de tudo sua fé nos poderes transformadores de uma boa história demon copereade fala por uma nova geração de garotos perdidos e todos aqueles nascidos em lugares lindos e amaldiçoados que eles não podem imaginar deixando para trás